Sim, o ar cristão, esse privilégio, além de nascer no ar cristão, meus pais sempre foram cantores, pastores, missionários. Eu cresci vendo minha mãe indo para a Amazônia, para outros continentes e fazendo também muita missão aqui no Brasil. Eles são do Piauí, são de Teresina. Então, viajavam muito para o Norte e Nordeste. Logo, a gente começou a querer cantar, porque a gente acompanhava eles. Eu e os meus irmãos. Eu e os meus irmãos. Eu sou a terceira. Eu tenho duas irmãs mais velhas, a Ellen Asuelen e o Jorginho Araújo, que é o meu irmão, que me acompanha até hoje nas produções. Ele sempre produziu comigo meus álbuns. E hoje ele mora no Texas, mas a gente continua trabalhando juntos. Então, a gente começou cantando para criança, porque a gente acompanhava meus pais e queria cantar também. E daí os meus pais viram que a gente gostava de estúdio, de música, e começaram a gravar a gente. E a gente gravou 12 discos juntos, formando a Turma do Barulho. Então, muita gente que me acompanha hoje sabe que eu canto desde criança e já acompanhava a Turma do Barulho. Então, com a Turma do Barulho, eu viajei o Brasil inteiro. A gente viajou muito para os Estados Unidos, desde os 3 anos de idade que eu gravo. Tem esses vídeos ainda na internet? Tem, vocês podem colocar. Tem vários vídeos, vários clipes. E eram músicas cristãs? Só músicas cristãs. A gente sempre cantou na igreja, meus pais sempre cantaram na igreja. E eu cresci assim. E aí gostei do negócio de fazer música, mas eu era muito envergonhada. Olha que loucura, né? Como muitas coisas Deus coloca na nossa vida para moldar a gente mesmo, né? Porque eu sempre tive muita dificuldade de falar na frente, de cantar. Quem me vê assim hoje pensa assim, nossa, que evolução. É, exato. Mas, para mim, sempre foi um grande desafio, né? Aprender a me comunicar e cantar, mostrar minhas músicas. Só que foi algo mais forte do que eu, né? Quando Deus, Ele chama a gente para um propósito, Ele capacita. E foi isso que aconteceu na minha vida, né? Eu sentia uma vontade muito grande de gravar músicas diferentes do que tinha na época no meu meio, né? No meio gospel. Isso há 10, 12 anos atrás. E todo mundo sempre falava para mim, ah, mas as músicas que você faz, elas não são muito populares, né? Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo. Daí eu coloquei no meu coração que eu ia gravar o meu álbum para mim, né? Para que eu gostasse. Com o seu estilo? Com o meu estilo. E assim, foi dando certo, Deus foi abrindo as portas. Então, da Turma do Barulho, eu continuei o meu ministério, né? O legado que os meus pais começaram lá atrás. E seus avós também? Meus avós, na verdade, começou com os meus avós. Meus avós que foram para a igreja, né? Minha tia ficou doente, já começou com um milagre, assim, a conversão deles. Ela ficou doente, a minha tia, e ela não estava mais conseguindo andar. Eu acho que deu paralisia, algum tipo de paralisia. E daí ela foi curada numa igreja. E desde então, minha avó e meu avô nunca mais saíram da igreja. E aí minha mãe foi criada na igreja. Meu pai e minha mãe se conheceram quando eles já estavam cantando, né? Minha mãe cantava com as irmãs. Elas tinham um quarteto, quarteto Harmonia Celeste. Alguns se lembram desse quarteto. E o meu pai, Jorge Araújo, sempre cantou também, desde os 17, 18, quando ele se converteu. O meu pai já foi mais doidão, digamos, né? Ele era molecão da rua, usou droga, essas coisas todas. Aí se converteu, Deus levou ele pra igreja e também nunca mais saiu. Aí já se envolveu na música também. E aí meus pais se conheceram na música e a gente continuou o legado deles. Então assim começou. E os bisavós? Eu estou fazendo um estudo... Nossa, amor, é genealogia! Eu estou fazendo um estudo genealógico. Sabe por quê? Sabe por quê o que tem acontecido? Responde a pergunta e eu vou te dar o fundamento. Você vai ficar intrigada com isso. Seus bisavós. Então, os meus bisavós, por parte de mãe, eles... Eles eram do Piauí e eu não tive muito contato, né? Então eu conheci a minha bisavó. A minha bisavó se chamava Josefa. No finalzinho da vida dela. E aí ela já estava na igreja, por conta da minha avó, entendeu? Agora o meu avô, eu não cheguei... O meu bisavô eu não cheguei a conhecer. Então eu não tenho muito o que te falar. Agora, da parte do meu pai é interessante. Porque o meu pai foi adotado. Então a gente não tem muita... Com muito contato, né? Tipo, eu conheço a minha avó adotiva. Meu vô adotivo. E a mãe dele biológica... O meu pai descobriu que ele era adotado. Ele já era casado. Já tinha filhos. Aí a gente foi conhecer a minha avó biológica. Que já estava na igreja. Só que a minha bisavó, por parte de pai, eu não conhecia. Por que eu te perguntei isso? Porque várias vezes nós conversando com pessoas seculares, pessoas cristãs, nós nos deparamos com quem são. Só que daí a gente não consegue explicar de onde nós tivemos origem. E o povo cristão, ele consegue explicar a sua árvore genealógica. Porque isso daí é muito enraizado no cristianismo. Uma família atingida, daí uma sucessão de gerações vem. Eu já sou a quarta geração. Seu avô, você, terceira geração. E normalmente, que nem eu, não tenho lembranças dos meus bisavós. Não sei quem foram. Muitas pessoas não sabem. E eu pergunto, para as pessoas que estão em casa, você está preparado para ser esquecido daqui a duas gerações? Então, eu oro para que Deus marque a minha geração como a geração que Cristo invadiu as nossas próximas gerações. E oro para que a sua casa também seja assim, você de casa. Assim como a da Dani, tem os avós dela. Sim. E ter essa história, a gente não pode perder. Porque nós somos o povo da história. E não só isso, né? Filhos são herança de Deus. Exato. Então, eu vejo muito isso na minha história. Que eu vivo mesmo um legado. Que a minha avó já começou a escrever lá. Eu cresci ouvindo muitos milagres da minha avó. A minha avó tendo experiências mesmo, espirituais, aqui nesse plano. E isso moldou muito a minha fé. É isso que eu... A minha avó ... Legenda Adriana Zanotto